Salve galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, e no vídeo de hoje estarei deixando aí para download o pacote de 5 games template para o Buildbox Game Maker. Lembrando que todos esses templates são 100% editáveis para você brincar aí ou pegar algum exemplo para a criação do seu jogo. Tem muito tempo aí que eu não falo da Buildbox, para quem não sabe, a Buildbox é hoje uma das maiores ferramentas do mercado para a criação de games para os sistemas operacionais Android e PC, beleza? Com ele você cria jogos espetaculares, se não sabe ainda, dá uma conferida aí no canal, porque temos mais de 38 jogos criados aí, tá? E vídeos também. Tudo bem, então bora para o vídeo, vou minimizar isso aqui, aqui está, ele vai estar compactado em arquivo RAR, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Então vamos descompactar, botão direito em cima, se você estiver utilizando a ferramenta WinRAR, extrair arquivos, vamos dar um clique em OK, ele vai começar a extrair, é bem pequenininho, tá? Pronto, aqui está, esses 5 templates aí são os seguintes, são jogos famosíssimos da Buildbox mesmo, oficiais, tá? Tem eles aqui, ó, e também tem a arte também, se você quiser utilizar para estar criando outros jogos aí, fiquem à vontade. Eu já tenho o meu Buildbox aberto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir em Filer, Open, se eu estiver com o jogo já criando, eu vou clicar em No, tá? Para não salvar o segundo, vamos lá, ele vai me dar essa informação dizendo que esse projeto foi criado em uma versão anterior de Buildbox, tá? Porque eu estou utilizando a versão 2.9, 2.29, que é a última versão da Buildbox, se você estiver utilizando uma versão superior à versão 2.0, vai te dar essa mensagem, se você estiver utilizando a versão de 1.59 para baixo, não vou te dar essa mensagem, tá? Então está pedindo para mim formatar ele, beleza? Então eu vou clicar em formatar, meu projeto, meu programa aqui aceitar, Buildbox versão 2.29. Então aqui eu já tenho, veja que todos os menus não tem nenhum ligado ainda, então não vou ligar, Shopping, tá vendo? Está tudo zerado, para vocês editarem aí do módulo de vocês mesmo, tá? Algumas coisas, alguns menus aí tem alguma coisa, mas é para você editar o jogo do seu jeito, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em Game Field, ele já vai me dar o game aí. Então eu vou dar um visualizar aqui, vou morrer rapidinho que eu não sei jogar essa bosta, não, olha lá, está vendo? Vamos lá de novo, fechar. Lembrando mais uma vez que esse game, esses games aí dos templates, são jogos famosíssimos da Buildbox Game Maker. Está vendo? Que bacana. Todos os modelos são a mesma coisa, vou pegar um outro aqui, Filer, Open, não salvar, vou voltar, vou pegar isso aqui, vamos ver se roda. Alguns templates aqui não roda na minha versão, não sei porquê, mais uma vez em Game Field, e vou dar um visualizar o game. Esse aqui eu também não sei. Ah, está vivendo com a seta do mouse, né? Vamos ver? Legal, né? Olha que filé. Muito bacana, viu? Acho que aqui é a cabo. Então eu vou finalizar e vou abrir mais um aí. Open, não salvar. Isso aqui também não abre na minha versão, que essa versão que eu estou utilizando é a versão mais recente. Lembrando, pessoal, que o canal Tutodons é o maior canal da América Latina que fala sobre o Buildbox, também não pegou. Mas se vocês não estiverem utilizando a versão 2.9 como eu, ou seja, uma versão inferior à versão 2.9, você vai poder utilizar todos esses templates aí, ok? Como é um template oficial da Buildbox Game Maker, tem a versão para Mac aqui também, muito boa, eu não aconselho a vocês a utilizar o Shepter, que é o personagem principal dos jogos. O Shepter é o personagem que você controla, para quem não sabe. Eu não aconselho a utilizar ele, mas você pode usar a ferramenta Mundo. Mundo é o que tem no jogo, tá? Moeda. As coisas aí que você vai batendo durante o jogo, ou recolhendo. Mundo, eu aconselho vocês a utilizar, mas o personagem, o Shepter, eu não aconselho não. Essa aqui, por exemplo, como não tem Shepter, pode usar à vontade, porque senão você pode correr o risco de ser processado. Vamos supor que você crie um jogo e upa ele no Google Play Store. Ah, e esse Buildbox vir lá e pode querer te processar. Aí já é com você, só estou dando uma dica, beleza? Tem aqui. Lembrando, pessoal, que eu parei com... Não sei se vocês lembram aí, mas eu comecei um projeto para criar um game do início ao fim com o Buildbox. O problema é que eu estou sem tempo para continuar essa gravação. Eu fiz o primeiro vídeo. Vai ser uma série com 20 vídeos. Acredito eu que 20 vídeos já deve dar, em faixa de 10 a 30 minutos cada um. Mas eu estou sem tempo para continuar com esse projeto, beleza? Mas em breve estarei continuando aí. Mas sempre vou fazer um vídeo como esse do Buildbox. Deixando templates, deixando imagem aí para que possamos trabalhar na criação do nosso jogo aí, beleza? Então fiquem todos com Deus. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Lembrando, mais uma vez, que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. E fui!